Linha do tempo do futuro distante A linha do tempo do futuro distante é a previsão científica de alguns eventos terrestres e espaciais de um futuro distante, apenas no mais amplo esboço, enquanto que o futuro não possa ser previsto com certeza absoluta, o entendimento atual em vários campos científicos permitem a predição de vários eventos num futuro extremamente distante, nem que seja um mero resumo. Estes campos incluem a astrofísica, que revelou como os planetas e estrelas se formam, interagem e morrem, física de partículas, que revelou como a matéria se comporta na menor das escalas, biologia evolutiva, que prevê como a vida evoluirá com o tempo, e a tectônica de placas, que mostra a mudança dos continentes através do tempo. As linhas do tempo mostradas aqui cobrem eventos do começo do 11º milênio até os pontos mais distantes do tempo futuro. Um número de eventos alternativos estão listados para apresentar questões ainda não resolvidas, como por exemplo as de que se humanos serão extintos, se o próton irá decair, e se a Terra sobreviverá quando o Sol se expandir para virar uma gigante vermelha. Porém, neste vídeo, vamos apenas se manter nas previsões até o ano de 2100. Começaremos com 2029 Asteroide Apofis O asteroide Apofis está se aproximando perigosamente de nós e pode causar um evento catastrófico. Para avaliar os riscos que corremos, a NASA está preparando uma missão para interceptar diretamente o objeto no espaço. Astrônomos descobriram que um asteroide potencialmente perigoso chegará ao nosso planeta dentro de sete anos, e não, esta não é uma resenha do filme Não Olhe Para Cima. Espera-se que o objeto, hoje conhecido como Apofis, chegue à Terra por volta do dia 13 de abril de 2029. Será possível ver o asteroide no céu conforme ele passa por distâncias tão próximas quanto às órbitas de alguns dos nossos satélites, ameaçando inclusive atingir alguns dos instrumentos e causar grandes prejuízos. Quando astrônomos o detectaram pela primeira vez em 2005, perceberam que o asteroide tinha 340 metros, o tamanho do Empire State Building, e o suficiente para causar um evento de extinção em massa no nosso planeta. Agora, cientistas acreditam que a primeira passagem do asteroide não representa um risco para o planeta, mas a gravidade da Terra desviará a trajetória do asteroide, que pode passar perto do planeta novamente por volta de 2060 com uma rota muito mais perigosa. Em 2029, o eclipse lunar mais escuro do século Em 2029, o mundo terá a oportunidade de testemunhar um dos eclipses lunares mais escuros do século. Durante um eclipse lunar, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta que normalmente ilumina a superfície da Lua. Quando isso acontece, a Lua é banhada em sombras e parece mudar de cor, geralmente ficando em um tom avermelhado. O eclipse lunar de 2029 será particularmente escuro devido à posição da Lua em relação à Terra. Durante o evento, a Lua passará pelo centro da sombra da Terra, conhecida como Umbra, tornando o eclipse mais escuro e duradouro. Além disso, a Lua estará próxima de seu apogeu, o ponto mais distante da Terra em sua órbita, o que significa que a Lua será menor no céu e menos iluminada do que o normal. O eclipse lunar de 2029 será visível de grande parte do mundo, incluindo a América do Norte, América do Sul, África, Europa e Ásia. Observadores de estrelas e amantes da astronomia em todo o mundo estarão ansiosos para testemunhar esse evento raro. A melhor maneira de observar o eclipse lunar de 2029 é encontrar um local escuro e livre de poluição luminosa, como um campo ou um parque. Combinado com um telescópio ou binóculos, a visão será ainda mais incrível. É importante notar que, como o eclipse será escuro, pode ser difícil de ver com os olhos nus, especialmente em áreas com muitas luzes urbanas. Os eclipses lunares têm sido associados a várias crenças e mitos populares em diferentes culturas, incluindo a influência no comportamento humano e na sorte. Independentemente de quaisquer crenças, o eclipse lunar de 2029 será uma oportunidade emocionante para admirar a beleza do nosso universo e refletir sobre a maravilha do cosmos. À medida que nos aproximamos de 2029, a expectativa e o entusiasmo crescerão para este evento astronômico incrível. Será uma oportunidade para testemunhar um fenômeno único e raro que pode deixar uma impressão duradoura em nossas mentes e corações. 2040 Alinhamento Planetário Em 2040, um evento astronômico raro ocorrerá, um alinhamento planetário que envolverá Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esse tipo de alinhamento ocorre apenas uma vez a cada algumas décadas e pode ser um espetáculo deslumbrante para os observadores de estrelas. Durante um alinhamento planetário, os planetas parecem se aproximar uns dos outros no céu noturno. Isso ocorre porque, do ponto de vista da Terra, eles estão todos em uma linha reta em relação ao Sol. Embora os planetas não estejam fisicamente próximos um do outro, o efeito visual pode ser impressionante. Em 2040, o alinhamento planetário será especialmente notável porque envolverá cinco planetas visíveis a olho nu. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno aparecerão alinhados no céu noturno em uma configuração que não ocorre desde 2000 e não ocorrerá novamente até 2060. Os astrônomos e os entusiastas da astronomia estarão especialmente interessados em observar o alinhamento planetário de 2040. Eles usarão telescópios e outros equipamentos para obter vistas mais próximas dos planetas e para estudar suas características e movimentos. Embora os planetas estejam visivelmente alinhados, eles ainda estarão a milhões de quilômetros de distância uns dos outros. Portanto, o alinhamento planetário não representa um perigo para a Terra ou para a vida aqui. Em vez disso, é um lembrete fascinante da vastidão e beleza do Universo. A medida que nos aproximamos de 2040, os observadores de estrelas e a comunidade astronômica estarão ansiosos para ver este raro alinhamento planetário. Será uma oportunidade emocionante para testemunhar a beleza e a maravilha do Universo em que vivemos. 2052 A Maior Super Lua e Mais Brilhante Em 2052, teremos a oportunidade de testemunhar a maior super lua e mais brilhante dos próximos anos. Super lua é um termo usado quando a lua cheia ou nova está no ponto mais próximo de sua órbita ao redor da Terra, conhecido como perigil. Durante uma super lua, a lua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que em uma lua cheia comum, o que torna o evento ainda mais espetacular. Em 2052, a lua atingirá seu ponto mais próximo da Terra durante a lua cheia, criando a Maior Super Lua e Mais Brilhante em décadas. Será uma oportunidade emocionante para os observadores de estrelas e a comunidade astronômica, que estarão ansiosos para ver esse evento raro. Para aqueles que desejam ver a Maior Super Lua e Mais Brilhante de 2052, é importante estar atento à fase da lua e ao tempo. A super lua será visível em todo o mundo, desde que o céu esteja limpo e sem nuvens. Também é possível assistir ao evento através de telescópios e binóculos para obter uma visão mais próxima. A super lua tem sido associada a várias crenças e mitos populares em diferentes culturas, incluindo o potencial de influenciar o clima, o comportamento humano e a sorte. Independentemente de quaisquer crenças, a Maior Super Lua e Mais Brilhante de 2052 é uma oportunidade emocionante para todos admirarmos a beleza do nosso universo. À medida que nos aproximamos de 2052, a expectativa e o entusiasmo crescerão para este evento astronômico incrível. Será uma oportunidade para testemunhar um fenômeno único e raro que pode deixar uma impressão duradoura em nossas mentes e corações. 2061 – Cometa Harley O Cometa Harley, também conhecido como CET 1983H1, é um cometa periódico que tem uma órbita elíptica que o leva a passar pelo sistema solar interior a cada 76 anos. A última vez que o Cometa Harley esteve próximo da Terra foi em 1986, e a próxima passagem está prevista para o ano de 2061. Embora ainda faltem algumas décadas para a próxima passagem do Cometa Harley, os astrônomos já estão ansiosos para observá-lo novamente. A passagem de 1986 foi um evento espetacular que atraiu muita atenção do público, e espera-se que a próxima passagem seja igualmente emocionante. Durante a passagem de 2061, o Cometa Harley provavelmente será visível a olho nu em algumas regiões do planeta. Ele aparecerá como uma mancha difusa no céu noturno, com uma cauda longa e brilhante que se estenderá por muitos graus no céu. Os astrônomos também estarão interessados em estudar o Cometa Harley e mais de perto durante sua próxima passagem. Eles usarão telescópios para observar a estrutura e composição do Cometa, bem como para estudar a interação do Cometa com o ambiente do espaço próximo à Terra. A próxima passagem do Cometa Harley será um momento emocionante para a comunidade astronômica e para aqueles que apreciam a beleza do Universo. Enquanto esperamos pela chegada do Cometa em 2061, podemos continuar a estudar e aprender mais sobre o nosso sistema solar e os corpos celestes que o compõem. 2084 Eclipse da Terra em Marte Em 2084, ocorrerá um fenômeno único e emocionante no planeta Marte, um eclipse total da Terra. Isso acontece quando a Terra passa entre o Sol e Marte, projetando sua sombra no planeta vermelho. Embora eclipses solares sejam comuns na Terra, um eclipse total da Terra visto de Marte é um evento raro e emocionante. Para entender como isso acontece, precisamos entender as órbitas dos planetas. A Terra órbita o Sol a uma distância média de cerca de 150 milhões de quilômetros. Marte, por outro lado, órbita o Sol a uma distância média de cerca de 228 milhões de quilômetros. Quando a Terra e Marte estão alinhados, com a Terra mais próxima do Sol do que Marte, a sombra da Terra pode cair em Marte, criando um eclipse. Durante o eclipse total da Terra em Marte em 2084, a Terra parecerá se mover lentamente em frente ao Sol visto de Marte, até que a lua da Terra bloqueie completamente a luz do Sol, criando uma sombra escura no planeta vermelho. A duração do eclipse total dependerá da posição relativa dos três corpos celestes e pode durar de alguns minutos a mais de uma hora. Os cientistas e os entusiastas da astronomia estarão ansiosos para estudar e observar o eclipse total da Terra em Marte em 2084. Eles usarão telescópios e outros equipamentos para observar a sombra da Terra no planeta vermelho, bem como estudar a atmosfera e o clima de Marte durante o evento. Embora a maioria de nós não esteja vivo para testemunhar o eclipse total da Terra em Marte em 2084, esse evento é um lembrete emocionante da interconexão e beleza do nosso universo. Enquanto isso, podemos continuar a estudar e aprender mais sobre os planetas e corpos celestes em nosso sistema solar. 2100 Estrela do Norte A Estrela do Norte é uma das estrelas mais conhecidas e facilmente identificáveis no céu noturno. Ela é utilizada há séculos como um guia para navegação, principalmente para viajantes em direção ao norte. No entanto, muitas pessoas não sabem que a Estrela do Norte não é a mesma ao longo do tempo e que em 2100 haverá uma nova Estrela do Norte. Atualmente, a Estrela do Norte é a Polaris, uma estrela brilhante na constelação da Ursa Menor. No entanto, devido à precessão da Terra, a posição do eixo da Terra muda gradualmente com o tempo, fazendo com que as estrelas no céu noturno se movam lentamente ao longo dos séculos. Em cerca de 2100, a Estrela Vega, na constelação de Lyra, estará mais próxima do Polo Celestial Norte, tornando-se a nova Estrela do Norte. Vega é uma estrela brilhante e facilmente reconhecível, com uma magnitude aparente de cerca de 0,03, o que a tornará uma das estrelas mais brilhantes no céu noturno. Enquanto a mudança da Estrela do Norte não terá um grande impacto no cotidiano das pessoas, é um lembrete fascinante da natureza em constante mudança do universo. A Estrela do Norte é um ponto de referência importante há séculos, e sua mudança em 2100 nos mostra que até mesmo as coisas mais familiares e estáveis podem mudar ao longo do tempo. Para os entusiastas da astronomia e da navegação, a mudança da Estrela do Norte em 2100 será um evento emocionante para testemunhar e estudar. Será uma oportunidade para entender melhor a precessão da Terra e como ela afeta o céu noturno. Para todos, a mudança da Estrela do Norte será um lembrete impressionante da beleza e complexidade do universo e da importância de continuarmos a estudá-lo e apreciá-lo. Agora de bônus. 5 bilhões de anos. Morte do Sol. O Sol é a estrela central do nosso sistema solar e é responsável por manter a vida na Terra através da luz e do calor que fornece. No entanto, como todas as estrelas, o Sol não é imortal e eventualmente chegará ao fim de sua vida. De acordo com os cientistas, a morte do Sol está prevista para daqui a cerca de 5 bilhões de anos. O Sol é uma estrela do tipo G, o que significa que ele tem uma vida relativamente longa. Atualmente, o Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, o que significa que ele ainda tem um longo caminho a percorrer antes de chegar ao fim de sua vida útil. A morte do Sol acontecerá em várias etapas. Primeiro, o Sol se transformará em uma gigante vermelha, expandindo-se até engolir Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Isso ocorrerá porque, à medida que o Sol fica sem hidrogênio em seu núcleo, ele começará a fundir hélio em seu lugar, o que fará com que ele se expanda. Depois disso, o Sol começará a perder camadas externas, lançando uma grande quantidade de material para o espaço em uma nebulosa planetária. O núcleo remanescente do Sol, agora uma nã branca, esfriará lentamente ao longo de bilhões de anos até se tornar um objeto escuro e frio. Embora a morte do Sol esteja a bilhões de anos de distância, os cientistas já estão estudando maneiras de prolongar sua vida útil. Uma possibilidade é a fusão nuclear, que poderia fornecer uma fonte limitada de energia para o Sol. No entanto, a fusão nuclear é uma tecnologia muito avançada e ainda está sendo desenvolvida. Em última análise, a morte do Sol será um evento inevitável, e marcará o fim da vida como a conhecemos na Terra. No entanto, também será um lembrete de que tudo no universo é transitório e está sujeito a mudanças constantes. A morte do Sol será um momento fascinante na história do nosso sistema solar e, para muitos, uma oportunidade para contemplar a natureza efêmera da vida. No próximo episódio, e se tudo o que vivemos ou o que nos foi ensinado fosse uma farsa, por que esconderiam de nós? O que ganham com isso? Vamos viver esta hipotética história em nosso próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.